Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre BDR, mas o que é isso? É uma forma de você estar investindo em ações no exterior. Ah Roberto, isso não é uma novidade, sim, isso é uma grande novidade, porque isso foi liberado agora. Antigamente, para você fazer esse tipo de investimento, você precisava ser um investidor qualificado, ou seja, investir mais de um milhão de reais, e agora qualquer pessoa pode investir. E tem outra coisa também, existiam algumas corretoras nos Estados Unidos, e tinha uma aqui no Brasil, que você podia fazer esse tipo de investimento, então isso começou a se popularizar, e aí agora liberou geral, isso é uma notícia muito importante, principalmente para as corretoras, e principalmente para os investidores, é uma coisa tão legal, tão legal, que me fez me reanimar com o mercado financeiro. Isso é um tema muito importante e muito legal, um dos mais legais que eu já gravei aqui no canal, então tenho certeza de que vai gostar muito. A gente vai falar de BDR, e eu vou explicar o que aconteceu e por que isso foi liberado somente agora no Brasil, existe um porquê, então fica aí até o fim. Antes de começar, eu vou pedir para você estar assinando o canal, a sua forma de estar contribuindo, com todas essas informações que a gente bola para vocês aí de maneira gratuita. Meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo Investidor Anarquista, e eu vou estar te indicando o livro do Renata Moedo e do Alonso Ramos, chamado Bitcoin Red Pill, livro excelente, eu revisei o livro. O Renata Moedo, grande parceiro, o cara é um gênio, inclusive a gente entrevistou ele para a nossa escola online de investidores, tá bom? E o Alonso escreveu na nossa escola de investidores, e também escreveu no nosso portal por muito tempo. Os caras são animais, o livro ficou muito bom, surpreendico aqui na descrição. E também vou indicar alguns canais aqui que, sabe-se lá porque ainda são pequenos, que merecem toda atenção, são canais que eu assisto e eu gosto muito de estar ajudando as pessoas, e às vezes eu esqueço de falar, eu literalmente esqueço de falar. Mas vamos lá, Econo Fácil, Gabriel Pelissaro, tá bom? Portal do Conhecimento, Avelino Morganti. São quatro canais aí muito legais, que eu estou sempre vendo conteúdo desse pessoal, não esqueçam de entrar nesse canal e assinar, e vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá, gente, o que é BBDR, né? É Brazilian Depository Reciples, tá? É tipo um recipiente de depósito brasileiro, legal. Como é que funciona isso? Você pega uma corretora no Brasil e ela faz uma custódia, ou seja, ela vai lá e compra as ações, sei lá, da Apple, de alguma empresa nos Estados Unidos, lá nas bolsas de valores, tanto americanas quanto de qualquer lugar do mundo, eles fazem meio que um fundo de investimento, né? Fazem uma custódia, ou seja, comprou lá, mas ele faz um equiparado aqui, um fundo que equipara esse valor aqui no Brasil, e ele vende isso para as pessoas. Antigamente, para você fazer isso, você tinha que ser um investidor qualificado, ter mais de um milhão de reais para poder estar fazendo isso. Só qual era o problema disso? A liquidez era muito baixa, né? Você comprava esse negócio e para você vender era muito difícil, porque na bolsa de valores é um leilão, ou seja, quando você quer vender, alguém tem que querer comprar. Então não era um bom negócio, não era uma boa ideia. E aí o que aconteceu? As pessoas mais espertas descobriram que tinha outras formas de você fazer isso. Essa lógica já existe há muitos anos ou décadas, tá? Você abriu uma empresa nos Estados Unidos e você começava simplesmente a comprar ações nos Estados Unidos. Inclusive tinha duas corretoras americanas que eram bem famosas e ajudavam a você estar fazendo isso. E já tinha várias pessoas que ensinavam como fazer isso, como é o caso do pessoal da Buster, que é um pessoal muito legal, que eu gosto muito, que eles ensinam isso há muitos anos, que eu vejo eles falando sobre isso, e muitas outras pessoas ensinam sobre isso. Aí chegou uma nova corretora chamada Avenues, né? Chegou aí no Brasil, provavelmente com um fundo de investimento, com um marketing muito grande, e eles também propondo que você aqui no Brasil pudesse comprar ações lá no exterior. E o que aconteceu, gente? Vamos lá. Primeiro ponto, por que a CVM nunca liberou isso? Porque ela não quer que você invista no exterior, porque ela quer que você invista aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, na B3. Ela quer o monopólio disso, né? E isso sempre foi prejudicial para as corretoras, porque a Bolsa Brasileira é uma piada, né? Tem pouquíssimas empresas, então eles queriam oferecer mais produtos. Quanto mais produtos as corretoras têm, mais interessante para elas, que elas podem estar oferecendo, né, um número grande de ativos, e ela pode alcançar um número muito maior de clientes. E o que aconteceu? Por conta do YouTube, né, dos canais como o nosso, as pessoas começaram a divulgar como você poderia estar mexendo no exterior. A gente chegou até a fazer um relatório sobre isso, e também por conta da Avenue, né? Ou seja, começou, esse tipo de investimento começou a ficar muito popular. E aí chegou as corretoras e falaram, cara, CVM, vamos lá, cara, a gente está perdendo o mercado. Tenho certeza que foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Estamos perdendo o mercado, tá? Tem corretoras aí crescendo fazendo isso, tá? Isso é um absurdo, não tem sentido. Todos os lugares do mundo, praticamente, né, países livres, você consegue investir em qualquer lugar do mundo, e a gente não consegue fazer isso, né? Vocês têm que liberar isso. E aí a CVM escutou eles. Ou seja, não é, eles não estão sendo bonzinhos, tá? Na verdade, a população começou a procurar por isso, e começou a enrumar uma maneira de fazer isso. E aí eles liberaram o geral. Isso é muito bom pra quem? Pras corretoras, é excelente. Isso é excelente para os investidores, tá? E claro, pra quem que isso é ruim? Pras corretoras americanas, que tinham essa possibilidade, e também vai ser ruim pra Avenue, né? E talvez outra corretora que está fazendo a mesma coisa. Mas, pra modo geral, isso é extremamente positivo. Vamos lá. Eles chamam, né, de BDR patrocinado. Por que que é patrocinado? Porque é a mesma coisa, né? É uma custódia. Então a corretora, ela vai pegar, né, vai comprar ações da Apple, da Tesla, de qualquer ação aí, e ela vai também, da mesma forma, fazer uma espécie de fundo de investimento. Você vai estar comprando essa ação. Mas, gente, é a mesma coisa de você estar comprando em outro país, tá bom? Tá realmente liberado e já tem disponível 670 ações. Pra vocês terem uma noção, tem agora mais ação pra você comprar no exterior do que na Bovespa. E é a tendência que esse número somente. A gente tá falando, gente, de Alibaba, Google, Amazon, Apple, Disney, tudo que você possa imaginar. E, além disso, você não consegue ter dividendos dessas ações, né? A gente tem várias blue chips americanas, que são muito famosas pelo fato de serem empresas muito antigas, que elas não têm mais um crescimento exponencial, elas, né, são blue chips, então elas são empresas, assim, que são muito estáveis, né? Como é o caso da Disney, como é o caso da IBM, como é o caso do McDonald's, né? E várias outras empresas que são famosas, né? Por darem bons dividendos. E por isso elas atraem, né, investidores. Então isso agora tá disponível para os brasileiros. Isso é uma notícia, gente, na boa, sem igual. É inacreditável. Isso me faz, mais uma vez, né, ter esperança no mercado financeiro, que eu tava bem decepcionado por qual motivo? Agora a gente vai para a parte principal aqui do vídeo. Porque tá tendo muita especulação, tá? É claro que na Bolsa de Valores brasileira, você vai ter empresas que realmente são empresas de valor, que estão realmente entregando, e que têm produtos sólidos, que fazem sentido você estar investindo. Legal. Mas as empresas mais populares que estão na moda, que a maioria das pessoas, né, estão investindo, não tem fundamento nenhum, tá bom? E aí você tinha poucas opções e você tinha que fazer um estudo muito bom, tá bom? Você tinha que entender de vários negócios para ver quais realmente valiam a pena você investir na Bolsa Brasileira. E aí a gente vai para o ponto agora. Agora liberou geral, tem empresas no mundo inteiro. Só que agora a gente tem mais opção, porém, entretanto, todavia, a gente cai no mesmo problema. Nesse exato momento, também está tendo muita especulação no exterior e tem muitos papéis famosos que estão sobrevalorizados, ou seja, né, empresas que você vai comprar e vai acabar se dando mal, né, porque tem muita gente comprando, imagina agora abrindo para um mercado tão grande quanto o Brasil, né, você ainda pode aumentar ainda mais essa especulação. Então, qual que vai ser o seu dever de casa que eu vou deixar aqui para você? Você pode estar fazendo isso na Bovespa, mas agora com o exterior ficou muito mais legal, eu fiquei muito mais animado com o mercado financeiro a partir de agora, que você vai fazer agora o seguinte, você vai pegar e vai ver todas essas ações disponíveis, né, no exterior e você vai fazer o dever de casa de olhar quais são as que têm os melhores fundamentos, quais são os mais interessantes para você estar investindo. Eu já posso te garantir de antemão que dificilmente vão ser as mais famosas e mais populares. E eu quero que você deixe aqui nos comentários as ações que você está investindo, né, se você já começou a investir em BDR, tá bom? Se você está investindo no Brasil também, quais são as ações que você está achando mais legais, que mais têm fundamento e que você acredita que mesmo diante de tudo que está acontecendo, elas têm a possibilidade aí de estar valorizando. E para você que ficou aqui até o fim, tá, eu vou estar te indicando aí, ó, para você aprender a como investir como os ricos, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. É isso aí, pessoal. Até mais!